É assim, é um espaço de lazer. É um resort, onde temos alojamento, temos área de lazer, temos restaurante e temos áreas de bar. Então, nós trabalhamos com check-in e check-out, em função também de, digamos, um acompanhamento ao horário dos voos, nacionais e internacionais. É lógico que nós precisamos de ter espaços que funcionem no período de 24 horas, porque muitas das vezes temos estrangeiros a chegar, sejam eles turistas ou não, em que poderão eventualmente chegar nos voos das 23h45, 0h45, portanto, horários fora do horário normal do funcionamento das instâncias hoteleiras. Por isso mesmo, e por eu conhecer, que também sou consumidor, as dificuldades que há quando nós chegamos ao aeroporto, às 23h45, até fazer check-out e chegar à rua, serão 0h30 a 1h da manhã, certo? É muito difícil arranjar um sítio para que nós possamos fazer uma refeição, ou então comer alguma coisa que nos possa confortar. Ou então mesmo beber um copo, beber um fino, estressar um bocadinho aquele cansaço do voo, antes de realmente fazer o dormitório. Então, por que não juntar o útil ao agradável, trabalharmos com horários que realmente facilite a chegada das pessoas ao nosso país, não é? Essa é uma das razões porquê que nós vamos trabalhar 24 sobre 24. Fora dessa razão, também temos o consumidor habitual, o consumidor do dia a dia, não é? Aquele consumidor que gosta da noite, gosta de passear, não tem sono, não apanha sono, então. Então, há que haver um sítio em que eles possam ganhar algum conforto e confiança, em que saibam que a qualquer hora eles vão poder vir beber um cocktail, um shot, qualquer coisa que lhe apeteça, para ficar mais animado, não é? Para ajudar a passar a noite. E depois também temos as nossas estadias. Temos o hotel, em que temos quatro tipologias de quartos diferentes. Então, temos o espaço de lazer que não obrigatoriamente ter que cumprir horários. Porquê? Normalmente tem pessoas que acordam ou despertam, ao meio da noite, duas, três horas da manhã, lhes apetece apanhar um ar puro, beber alguma coisa e até dar um banho de piscina. Porquê não? Porquê que temos que obrigar as pessoas a dar um mergulho de piscina só no período diurno? Não tem porquê. Nós temos pessoas especializadas a trabalhar no período da noite, em que algum dos garçons ou algum dos barmenos é nadador salvador, portanto, para que haja uma segurança e um conforto, para que o próprio hoste de cliente possa dar um mergulho. E fora disso, também temos o todo o conforto de conseguir ter o bar aberto, mesmo que alguma pessoa precise de fazer o seu check-out, porque vai viajar às quatro ou cinco horas da manhã, para realmente poder usufruir de tomar ou comer alguma coisa antes de partir para a sua viagem. Aqui a alegria é contagiante, pelo visto. Sim, nós tentamos espalhar alguma alegria, alguma animação. O nosso interesse é realmente que os nossos clientes amigos se sintam confortáveis, à vontade e que tenham sempre um sorriso no gosto. É isso. 24 horas de diversão. Uau! Que bom! Esse é o máximo, sério. Estou gostando. Sim, 24 horas de diversão, porque não. As pessoas não têm horário ou obrigatório para ir descansar. Têm que aproveitar todos os momentos da sua vida que estejam despertados, para tirar algum proveito na diversão. É isso. Inclusive, eu vou aproveitar para te dar mais uma novidade. Ah! É. Brevemente, nós vamos abrir um novo bar no Castelo Amarelo, que será o Bar Tropical. Ele será trabalhado à base de bebidas exóticas, cocktails, shots e uma muitíssima variedade de bebidas tropicais, em que, neste momento, posso ter o direito de te apresentar. Como é que se chama o drink? Este aqui é o de ananás, com elan. Este aqui é o gin tónico Amur Danimoso. É, parece gostoso mesmo. É gostoso, igual é. Então, este é um gin rose. Uau! E este é um cocktail de fruto natural de ananás. Eu adoro hortelã, sério. É, vamos ter também uma variedade muito grande de bebidas exóticas. E também, para a curiosidade de alguns, algumas bebidas afrodisíacas, que dá muita gente que tem curiosidade de sentir a reação. Vai um brinde, né? E uma bebida realmente afrodisíaca. Vai ser tudo servido no nosso bar exótico. É tão maravilhoso. É realmente uma delícia. Fica já o aviso, o convite, para quem realmente tiver curiosidade de beber umas bebidas fora do habitat natural, algo diferente, procuram o Castelo Amarano. Aqui vão encostar, e vão encontrar, e vão adorar. É, e com bom sabor, por acaso. Eu vou tomar de novo. Não tem álcool, podes beber à vontade. Sim, Rui. Com relação aos preços, aos pacotes... Olha, Claudino, o Castelo Amarelo promoveu alguma coisa de novo em relação aos pacotes e aos preços. Porquê? Nós somos uma gerência que nos preocupamos realmente no consumidor. E olhando as diversas dificuldades que estamos a ter hoje no território nacional, em questões da economia, do poder de compra, não é? Nós sentimos que os clientes têm alguma dificuldade em usufruir do seu bem-estar dependendo das suas condições financeiras. Então, estudámos alguns pacotes, que dá o privilégio e a facilidade à pessoa de passar realmente uns bons momentos de lazer e descanso, por pouco dinheiro. Os nossos preços, a nível de bar e restauração, eles são muito práticos e económicos. Tipo, nós temos um menu fixo mensal, que ele é rotativo, em que tu podes saber hoje o que é que vais comer daqui a 20 ou 30 dias. Uau! Porque o menu está destipulado do dia 1 até ao dia 31 ou 30, dependentemente do mês, em que tu já consegues acompanhar todas as semanas o que é que vais querer comer. Aí vai-te dar a opção de tu poderes fazer o teu agendamento e escolher os próprios dias dos pratos que mais te convêm e que tu mais gostes. Fora desse menu diário, ele terá um custo de 3 mil quanzas, que será um prato basicamente confeccionado à moda típica Nortenha. Portanto, serão aqueles pratos mais fortes, tipo as feijoadas, os cozidos à portuguesa, as carnes alentejanas, os bacalhaus, algo que é muito habitual encontrar na parte Nortenha portuguesa. Fora disso, teremos alguns pratos nacionais também. Vai variando, então. Vão variando. Não, o menu é fixo, portanto, vais ter a oportunidade de escolher realmente aquilo que vais querer comer amanhã, depois ou daqui por 10 ou 15 dias. E teremos os pratos alternativos que serão os acompanhantes nacionais, em que se quiseres realmente não queres comer uma carne alentejana ou uma jardineira, vais poder optar para comer um funge de carne seca ou um peitual. Uau! Dentro do mesmo preço. Fora desse menu diário, que será o prato do dia, vamos ter também os pratos económicos. Esses pratos económicos são considerados para aquelas pessoas que realmente vêm tirar alguns momentos de lazer, vão utilizar a nossa piscina, o nosso ginásio e também querem comer alguma coisa que seja leve. Então, teremos uma gama de pratos económicos que estará na média dos 2.500 planos. Fora desses pratos, temos o nosso menu, que é a carta, aí onde terão os pratos realmente mais caros, os bacalhaus, os pratos de marisco, os pratos de carne. Será uma opção individual de cada pessoa, se querem gastar mais do que aquilo que nós consideramos a economia dos nossos pratos, podem escolher um menu mais variado. Temos uma opção variada a nível de mariscos e peixes também. A nível de bebidas, temos os preços do mercado, as bebidas variam entre os 400 e 500 Kwanza's, as bebidas tradicionais, entre o fino, as gasosas, os refrigerantes, as águas, etc. Depois disso, temos os preços variados nas bebidas de cocktail, que poderá variar entre os 2.000, 2.500 Kwanza's, 3.000 e temos coquetails que podem ir até os 30.000 Kwanza's. Também vai depender do bolso de cada um. Assim como podemos fazer um coquetel também de 1.000 Kwanza's. Isso vai depender também da opção do cliente, do conhecimento que ele tem e saber fazer o seu pedido. Isso. Fora disso, temos os pacotes, os tais pacotes económicos, que realmente estão a ser muito cobiçados a nível nacional, do Castelo Amarelo, que é um estudo feito entre a alimentação e o alojamento. Conseguimos conciliar o útil ao agradável. Tipo, temos uns pacotes em que tu vais estadiar num período de uma estadia normal, em que o check-in e o check-out funcionam das 12 às 14 horas e nós alteramos o período do check-in e check-out. Porquê? Não tem muito assunto quando tu vens para um hotel, fazes o check-in às 14 horas e tens que fazer o check-out às 12. Isso, não é? Isso tira-te a oportunidade de tu continuares o resto do dia a teres ou usufruires do espaço do alojamento. Então, o estudo que a gente fez foi o seguinte. Alteramos em função da venda do produto, que é o pacote económico com tudo incluído, em que tu entras às 14 horas e o período do check-out estende-se até às 18 horas do dia seguinte. Esse pacote tem incluído o jantar do dia de chegada, porque uma vez que tu entras às 14 horas, ou fazes o check-in às 14 horas, logicamente, já passaste a hora do almoço. Quer dizer que se tu ainda quiseres almoçar, aí vais ter que pagar do teu bolso. Se quiseres aguardar mais um bocadinho até às 18h30, 18h ou 19h, já estás no período de jantar. Então, já tens o jantar incluído, com duas bebidas por cada refeição. No dia seguinte, tens direito ao pequeno almoço, que já está incluído, e o almoço do mesmo dia. Uau! Só vais fazer check-out às 18h, portanto, tiveste o jantar, o pequeno almoço e o almoço. Quer dizer, às 18h vais fazer check-out, vais embora a tua vida, vais jantar a casa. Isso tudo, com o quarto incluído, tem um custo simplesmente de 30 mil quantas. Uau! Isso na tipologia dos quartos, que nós chamamos king, porque são quartos mais caprichados, têm camas king. Também temos os quartos metidos nessa classe de pacote, que são os VIP. São quartos simplesmente mais pequenos, já não têm frigo ao bar, mas têm um conforto muito bom. São na mesma suítes com casa de banho privada. E depois temos os quartos normais. Portanto, essas três tipologias, elas entram todas no mesmo pacote dos 30 mil. Eu vou referir e vou chamar alguma atenção para que as pessoas compreendam que nós não a obrigamos à utilização de uma tipologia de quarto adequada a esse pacote de consumo. Tipo, tu marcas uma reserva de um pacote de 30 mil quantas, onde está incluído tudo isso que eu te falei. Jantar, pequeno almoço, utilização da piscina, o almoço do dia de saída. E o shake-out estende-se até às 18 horas da tarde. Dentro do nosso mapa de quartos disponíveis, tu foste a primeira a chegar, podes escolher um king, que é a nossa classe de quartos mais altos. Portanto, não identificamos a tipologia para o pacote. O que é que vai acontecer? Vamos esgotando primeiro os quartos de qualidade superior às primeiras reservas e vão ficando os quartos de menor qualidade para as últimas reservas. Que é para que os clientes tenham a noção de fazer as pré-reservas muito cedo. Porque se tu fazes uma pré-reserva cedo, tu vais conseguir arranjar quartos king ou quartos VIP. Se ficas demorada para a última hora, já vais encontrar quartos normais. Essa é a intenção dos pacotes, quando tu precisamente não precisas trazer nada. Vais comer, vais beber, vais o suir. Pacotes completos. Pacotes completos de 30 mil quanzas são referentes ao período de um alojamento para o período do shake-in, shake-out. Uma diária. Se quiseres continuar, tipo, dois dias, três dias, é muito fácil fazer as contas. Tu queres passar três dias com tudo incluído, somas 30 mil quanzas por dia. Três dias serão 90 mil quanzas no castelo amarelo, com tudo incluído. Não precisas trazer nada. Exceto, convém trazer sempre alguns trocos, porque podes querer beber ou comer alguma coisa que esteja fora do pacote. Exatamente. Brevemente, vamos lançar uma nova novidade em relação aos pacotes, que é os pacotes de 23 mil quanzas. E como funciona isso? O pacote de 23 mil quanzas funciona precisamente da mesma forma que o de 30. Simplesmente varia na tipologia do quarto. A tipologia do quarto acompanha precisamente a formalidade do castelo. O castelo é uma torre, tem diversos pisos, e tem o que chamam na história do castelo os calabousos, que é a cave. Nós não chamamos aos quartos calabousos, porque muita gente não entende o significado dos calabousos. Estão a pensar que nós estamos a mandar para algum bunker, para algum poço, não é? Mas nós tentámos seguir os nomes para identificar realmente que é um castelo. Então, em vez de pôrmos calabousos, nós pusemos quartos-cave, que é a cave do edifício. Na cave do edifício nós temos quartos com muitas boas condições também, só que são mais simples, não são tão apatrechados. São precisamente para aquelas pessoas que realmente precisam de uma economia maior. Então vão usufruir de tudo que está incluído nos outros pacotes de 30 mil, só que vão ter um quartozinho mais simples. Mas continua a ser uma suíte, com casa de banho privada, cama, colchão semiotropédico. Todas as condições necessárias. As condições, só não tem frigo ao bar, não tem mesa de apoio, mas quartos completamente confortáveis, para passares um fim de semana tranquila, com pouco dinheiro. Apenas 23 mil quanzas, vais ficar com quarto, jantar, pequeno almoço, almoço, banho da piscina e o check-out só às 18 horas da tarde. Que é para te facilitar também a deslocação no horário de transporte. E vai sim, vai mesmo facilitar. Esses são de momento os pacotes que nós temos disponíveis, a nível de economia. Temos também uma sala familiar, nós chamamos a sala de eventos por última hora. É adequada em função das necessidades de cada um, que é uma sala que é adaptada para festas de pijama, com fraternizações de empresas, festas de família, aniversários. É uma sala com 90 metros quadrados. Ela é ajustada em função das necessidades. Podemos pôr camas, podemos pôr mesa, podemos pôr tela, em função das necessidades de cada um. Temos também a nossa parte do ginásio, onde o cliente pode fazer alguma manutenção, não é? Para manter... Para manter o corpo em forma. O corpo em forma, exatamente. E pronto, é um bocado isso que nós temos disponível neste momento. Também estamos para inaugurar o serviço das 24 horas noturno, que é uma sala de estar, não é? Onde as pessoas que estão dentro do edifício, neste caso no castelo, não querem sair durante o período da noite para a parte exterior, preferem ficar mais cómodas, mais internas. Então, vamos inaugurar uma sala interna, onde a pessoa basta descer umas escadas e está numa sala de estar completamente confortável. Como vocês podem ver, o Castelo Amarelo não para de inovar. Venha para o Castelo Amarelo. A diversão mora aqui.